É Senhor, é bem assim Às vezes em milhão à noite perdemos o sol Mas não entendemos que é o Teu Espírito Santo nos chamando pra orar Mais uma vez perdi o som E então me levantei E andando pela casa Coração queimava e cobrava Com vontade de chorar Minha alma angustiada Feito será a coada Sem vontade de sorrir Uma voz ouvi E então entendi Que o Espírito Santo me diz em si Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Ajoelhei e orei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer Não há mal É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje eu fiz essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar E então entendi Que o Espírito Santo me dizia assim Ore mais Consagre mais Vigie mais Perdoe mais Ame mais Pregue mais Pregue mais Pregue mais Ajoelhei e olhei Naquele momento eu senti A presença de Deus me envolvendo E o céu inteiro gritando dentro de mim É tempo de buscar a Deus E dizer não há pau É tempo de se humilhar E viver o sobrenatural É tempo de tocar o céu Meu irmão na oração É tempo de influenciar Esta nova geração Se hoje eu fiz essa voz Se hoje eu fiz essa voz Meu irmão não há o que temer Deus tem pressa em te usar Deus está contando com você Deus vai te usar Te exaltar Te exaltar Meu irmão vou te falar É tempo de influenciar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Deus tem pressa em te usar Deus vai te usar Te exaltar Meu irmão vou te falar Deus tem pressa em te usar Eu ia tenar Eu ia te ajudar Obrigado.